Fala galera, aqui é a Amanna e hoje começou a temporada 4 ou 5 do Pokémon e vai ter essa missão Travessura Incompreendida do Rupa. Vamos completar a primeira parte agora. Nem sei que temporada que é na verdade, primeira etapa da facinha aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir de recompensa. E veio uma gotita, nossa hein, muito empolgante, gotita não pode vir em Shine, vamos ver se veio boa pelo menos, ouvi dizer que essa missão vai durar a temporada toda. Então vai ser, vai tendo umas pausas aí, vamos ver o professor falando. Legal. E não tem nada, realmente vai ficar parado um tempinho aí. Gente, hoje é domingo, entrou aí essa missão de coleção da chegada do Rupa. Tá vendo o Rupa aqui embaixo? Provavelmente a gente vai conseguir o Rupa. Foi liberado aí a segunda etapa. Vamos ver quais são as missões aí. E aí... Rupa, Rupa. O Rupa tá bem animadinho, tá bem bonitinho. Lá, 5 bolas curvas, 10 espécies diferentes de Pokémon, 5 de Mil de Poeira Estelar. Vamos capturar. Tá, capturamos aqui. Será que já vem o Rupa? Será que ele vai vir bom? Vamos lá. Obter a recompensa. 1, 2, 1 e 3. Vamos, Rupa, vamos, Rupa. Eu não sei qual que é o 100%. Hum, tá com cara de ter vindo horroroso. Vou jogar uma fruta Rambo aqui, dourada, pra ver se fica mais fácil. E eu acho que vem muito ruim, infelizmente. Desafio de coleção tá no progresso aqui, vamos ver. Qual e ver, qual e ver, qual e ver. Horroroso, como eu suspeitei. Ah, meu Deus. Aí, a etapa 4 para também. Vamos concluir o desafio de coleção. Só pra falar que conclui uma missão, galera. Concluído. Vem uma pose aqui. Doces de Rupa, que eu não vou usar pra nada. Porque meu Rupa é horroroso. E eu não sei se dá pra trocar. É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau. Como é que veio a Rupa de vocês? Deram mais sorte que eu? Fui.